Olá, está começando mais uma edição Blog da Fama, informação e entretenimento do mundo dos famosos pra você. E vamos começar o programa de hoje falando de Luan Santana, um novo amor está no ar. Quem será dessa vez? Sua mais nova aquisição é um apresentador infantil. Dani Pink comanda o programa diário Hora de Brincar da Rede Vida. Ele foi visto nos bastidores de gravações do programa e até participou da atração. E a menina conta com orgulho que anda no jatinho particular dele. Chegou a hora, a cantora Mariah Carey foi ao hospital Ser Gêmeos. A cantora deu à luz seus filhos gêmeos, uma menina e um menino, no último sábado, dia 30 de abril. Mas enquanto se dirigia à maternidade, pensou que estava tendo outro alarme falso. Seu marido, Nick, estava tão nervoso que chegou a errar o corredor que o levaria até a maternidade e teve que ser guiado por uma enfermeira. Mas no final deu tudo certo. Os gêmeos já nasceram e os pais comemoraram o nascimento dos gêmeos, que aconteceu justamente no dia do aniversário de casamento do casal. O Blog da Fama vai mostrar uma curiosidade pra você. Você sabia que a modelo Gisele Bint possui um galinheiro particular? Gisele se esforça e muito para manter o corpão em ordem. Prova disso está na declaração da Top, após lançar sua própria linha de roupas e acessórios para a rede C&A. A Top contou que nem ela, nem seu filho Benjamin comem nada que seja industrializado. A Top afirmou que está plantando 50 árvores frutíferas em sua mansão em Los Angeles, avaliada em 20 milhões e que possui até um galinheiro particular. Você que é fã da saga Crepúsculo, o Blog da Fama mostra pra você fotos inéditas do novo filme Amanhecer. No quarto filme da saga Crepúsculo, Bella e Edward finalmente se casam e tem sua primeira noite de amor. Olha essas fotos da lua de mel do casal protagonista. O ator Jonatas Faro foi criticado por algumas pessoas por não chorar na cena onde Rafael sofreu pela morte de sua mãe Clarice. As cenas em que Rafael sofreu pela morte da mãe Clarice e Insensato Coração foram bastante criticadas por telespectadores da Globo. Foi sofrível a interpretação de Jonatas Faro. O menino não conseguiu chorar, se emocionar de verdade, apesar do esforço. O público, que não é bobo nem nada, percebeu. O blog da fama traz pra você mais detalhes sobre o acidente com o cantor Marrone, da dupla Bruno e Marrone. O sertanejo Marrone, que faz dupla com Bruno, sofreu um acidente de helicóptero na última segunda-feira, em São José do Rio Preto, a 438 quilômetros de São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado pela assessoria do hospital de base, o cantor foi internado na UTI para observação, mas seu estado de saúde é estável e sem risco de morte. O piloto Almir Carlos Bezerra teve o pé decepado na queda e fraturou o braço esquerdo. Ele foi levado a Santa Casa de Misericórdia de Rio Preto para uma cirurgia de reconstituição. O primo e secretário de Marrone, Jardel Alves Borges, teve traumatismo crâniano. Segundo informações da assessoria da dupla, o hospital não pode informar o estado de saúde de Jardel a pedido dos familiares. Segundo o empresário da dupla, Rubens Júnior, Marrone estava a caminho de Goiânia para o casamento de Jorge, da dupla Jorge e Matheus. O programa Blog da Fama fica por aqui. Mais notícias sobre o mundo dos famosos nas próximas edições. Mais notícias sobre o casamento de Jorge, da dupla, o casamento de Jorge.